Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Sumiu o goleirão da socorrência O Jonathan ficou com ela Aqui na direita parou Negeba Negeba levantou na área Saiu o goleirão Ivan e recebeu a carga O Fopo fez o domínio Abriu aqui buscando o Tata Camila seta encarou a marcação Ele fez, puxou com o meio Aí o Fopo encostou, ele deu Ele abriu ali buscando o Sorin Sorin camisa 8 Fez um giro bonito em cima Tem para o Tata Tata, ajeitou para o Binho Vai batendo, aí ele fora da área E a bola passa à direita do goleiro Jonathan Vai nascer da equipe do socorrência Lá pela esquerda O zagueirão Cléris lá Já ficou na sala Bruninho chega na recuperação O zagueirão Cléris do botão Indo para o escanteio Vai ser cobrado o escanteio A bola vem no segundo pau O goleirão envolve Ficou E o Negeba de cabeça Na bola parada sempre ele O coração Coração da equipe do 7 de Júnior Já autorizado Vai levantar na área o coração Camisa C levantou no primeiro pau Subiu e cabeça na trave A bola explodiu na trave Depois que o zagueirão O zagueirão Rodrigues No 7 de Júnior Deu uma raspinha nele E a bola explodiu na trave Ainda o Bruninho Ali limpou o bateu Vendeu e vendeu E é gol Da socorrência Depois de uma jogada Lá pela direita O garotinho O Bruninho Explodiu O goleirão Ivan Tentou defender Mas não deu Vai descer na equipe Da socorrência Bola perigosa Chegou o zagueirão Rodrigues Na proteção Bateu pra fora Ivan concentrado Autoriza o árbitro Lá vai Ivan Camisão da equipe do 7 de Júnior Colocou Bateu Explodiu Da barreira E a bola saiu Esquanteio Desce na equipe do 7 de Júnior Deu a bola ali A bola sobrou aqui Para o 7 de Júnior Pela esquerda Bateu Cruzado Bateu Agora É Esse gol Inacreditável Que que é isso O garotinho Pinho Perdeu um gol Debaixo Dos gols Da trave Minha adminha Tchau